Ouvinte da Pandeirantes e da Cadeia Verde e Amarela, Norte e Sul do Brasil, a partir de agora vê um jogaço de bola. Porque o excrete do rádio manda a campo para a melhor transmissão de Corinthians e Grêmio, o mais popular narrador esportivo do Brasil. É Fiore Ziliotti. Esses foram Roberto Silva e J. Ávila, torcida brasileira. Vai começar o jogão de bola no Murumbi. É o Corinthians do Parque São Jorge contra o Grêmio do Estádio Olímpico. É um time muito popular que veio do Rio Grande do Sul contra o time das multidões do futebol paulista. É o Corinthians ainda buscando a classificação, é o Grêmio melhor classificado. É o futebol paulista contra o futebol gaúcho. É a Copa Brasil 1975, torcida brasileira. O juiz veio do Rio de Janeiro para dirigir o jogo, o público é bom, o céu está carrancudo, faz um pouquinho de frio. Efetivamente surpreende o público nessa época do ano quando o verão já vai chegando e a chuva vai desabando tão insistentemente. Vai começar o jogo, torcida brasileira. O árbitro olha para o seu cronômetro, toma todas as providências. Olha para um lado, para o outro lado, para um canto e para o outro canto. De novo olhando para o seu cronômetro, o Grêmio vai movimentar a pita, o árbitro. Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Bola movimentada sobrando na linha de ataque do Grêmio quando vai correndo pela linha direita. Vai fugindo o Celso, o Celso tentando levantar para a Zeguinha, correu, não alcançou. E a bola acaba saindo pela lateral. Cargando na esquerda para a pita, entrou o Celso na cobertura, comete falta. O árbitro da partida marca pela ponta esquerda da linha de ataque do Alde Negro do Parque São Jorge. Prepara-se pita, arruma a bola no terreno, vai bater na bola, vai levantar. É falta contra o time do Grêmio, uma falta, é uma falta, é um perigo, é uma esperança. 0x0, Corinthians e Grêmio. Pita recua até pertinho da lateral, a bola está. Mais adiante um pouco, atenção, pita, correu, balançou, vindo, descendo, vaguinho, saltou para a cabeçada. A defesa do Grêmio revia, a recuperação é de adiço da para-ruso, puxou para a Zé Maria, apontou. A bola bateu bem perto, é pênalti. Pétro esticou o braço, ou então ele acabou marcando impedimento da linha de ataque do Alde Negro. E prevalece, na verdade, o impedimento, quando o grande público reclamava a penalidade máxima, Roberto. Mas houve o penal claríssimo. Ele acaba optando pela via mais fácil, marca o impedimento, sendo que o jogador nem havia sido lançado. O penal foi claríssimo em favor do Corinthians Paulista. Se o atleta não foi lançado, ele automaticamente não estava impedido. O que aconteceu foi o penal. Procedendo, dando bala para a Russo, Russo apontando de longe, parece que vai arrematar. Não arrematou, está fechado. Levantou para a Dilso, dá para a César, sobe e berto para a cabeçada e alivia. A bola bate na grama, sobrando para a Russo, Russo dá um toque, levantando de novo para a linha de ataque. Corintiana subindo, ainda a Dilso, a Dilso de cabeça, Penter Guilherme para a César. Entra, faz o corte, berta, bata, a bola bateu no terreno, ficou para a dita, a dita para a Zé Maria, bateu. Atenção, ficou para a César, lá no cabo, gol que é o goleço, nosso! Entra, aberto, descarrega, feio na linha de fundo, numa conclusão da defesa do Grêmio, a bola tomou efeito e atrapalhou a possibilidade de gol. Nenhum gol, chance para o Corinthians, prepara-se, Baguinho, correu, balão subindo, descendo, salutando para a cabeça, adentro, é tanto Tadeu. Levanta para fora da grandeada, recuperação de bola, é de Baguinho, Baguinho abriu na ponta direita para a Zé Maria, tenta passar e não passa a bola, bateu em Bolívar. Dilma, sai pela linha de fundo, outro escanteio ainda, o Corinthians atacando, procurando o primeiro gol. No crepúsculo da primeira etapa, o árbitro da partida já vai olhando para o seu cronômetro, bola arrumada, prepara a Zé Maria para bater, entre a gol na frente para Baguinho, cruzou na boca do gol, entrou, agiu, sacou! Adilson, no crepúsculo da primeira etapa, Zé Maria cobrou no escanteio, entregou para Baguinho e cruzou, Adilson dominou, deu tempo para virar e chutou, Picasso pulou, lamenta, mas agora não adianta chorar, explode a torcida corintiana. Se o gol é a alegria do futebol, a torcida corintiana desabafa com o gol de Adilson, o tempo passa. Quarenta e cinco e vinte, torcida brasileira, adilson número oito, um para o Corinthians, zero para o Grêmio de Porto Maladre. Quando a pipa, o árbitro, fecham-se as cortinas e terminam de ver a trata, a torcida já estava quase que conformada, de repente saiu o gol, jogadores agora caminhando para os vestiários, Roberto Silva e Jota Ávila, caminhando em busca das melhores reportagens. Parabéns, Adilson, um golaço. É, obrigado a vocês, por ouvir meu cumprimento, você vê, o time está muito bem, é o problema de que eu não acho, é se não fazer o gol. E naturalmente, nessa, eu fui muito feliz, como aquela jogada do Baguinho e do Zé Maria, e o gol saiu, agora vamos voltar para o segundo tempo, mais tranquilo. Atenção, balão subindo, descendo, entrou, Darcy, cabeça na bola, aliviando, bola que bate no terreno, bola dominada por Vladimir, bola levantada de Vladimir para Russo de cabeça, ergue na esquerda para Domzinho, devolvendo para Russo, Russo vai correndo, descendo, preparando o passo e toca na bola, escapa de Uri, entregou da frente para Deus, fez o passo em profundidade para Baguinho, a intenção foi boa, cobertura de Beto, recuou, precipitadamente, prática, agarrou o Baguinho, é pênalti! Beto recuou, precipitadamente a bola para Picacho, Baguinho foi para a frente e tocou na bola, a bola bateu em Picacho e espirrou quando o Baguinho levantava-se, ele alcançaria a bola, poderia fazer tranquilamente o segundo gol, Picacho agarrou a turça de 19, é a chance para o segundo gol por Indiano Ávila. Brilhantemente bem marcado o pênalti pelo árbitro Luiz Carlos Félix, ele estava inclusive mal colocado, distante porque a jogada foi muito rápida, um belo lançamento de Adilson para Baguinho, chegou na frente Beto Fuscão, que é justamente o melhor homem deste time do Grêmio, mas fez uma bobagem agora inédita, recuou pessimamente a bola para Picacho, dando chance para Baguinho dividir com o goleiro, quando Baguinho foi tocar na bola, o arqueiro segurou muito sutilmente o seu pé direito, o juiz mal colocado o observou e marcou incontinentemente a penalidade para o Corinthians. Gol em Goiânia! Picacho no centro do gol, prepara-se! Vai bater Cláudio, ele sabe bater o chance para o Corinthians fazer o segundo e tranquilizar a torcida. Cláudio correu, chutou! Cláudio, número meia dúzia, se o gol é a festa do futebol, a torcida Corinthians é de novo, explode e estremece o Morumbi, o tempo passa, 4 minutos é a festa de mar, 2 para o Corinthians, 0 para o Grêmio, como aqui e como em Goiânia, nos parece um chamado silencioso do Emil Rodrigues... Prepara-se Sérgio, refeito, correu de pé direito, descarrega forte para o meio do caramado, balanço subindo, descendo, vai saltando o pito, aperteu para Celso, levantou para o ataque do Grêmio, que desperta, exatamente depois de tomar o seu segundo gol. E o Corinthians precisa tomar cuidado, Bola correndo, sobrante, canto para Loivo, Loivo abriu na esquerda para Bolívar, Bolívar dá para trás, então para Jura, Jura abriu na ponta esquerda para Loivo, Loivo deixou para Bolívar, vai correndo, descendo, avançando como ponteiro esquerdo, bateu a Rússia, escapou, desamalhou, levantou para a boca do gol, entrou, cláudio cabeceiro, balanço subiu, vai Sérgio, sobe o Neca, desceu, fechou o Cacau, bola sobrou para Neca, Neca virou, cruzou para Jura, ficou para a torcida, já entrou, fuzilou, é fogo, Gol! Tarcísio, torcida brasileira, o Corinthians recuou ao Grêmio, acabou provocando um alvoroço, bateteu, a perdão, se avalentou e agora não adianta chorar, o tempo passa, 13 minutos esta sátima, Tarcísio número 9, dois para o Corinthians, um para o Grêmio, Roberto! Uma bobeira no sistema defensivo do Corinthians, que deu muita sopa para o chamado azar, o Sérgio ficava plantado, inclusive, numa bola que foi apenas colocada para o canto esquerdo, agora vai reclamar do Bandeira, e possivelmente verá o cartão amarelo. Bola correndo, sobrando na esquerda, no ataque, o Corinthians ficando para Deus, foi cercado, Porta Deus tentando passar, e passou, abriu o curtinho, na ponta esquerda, para a pita, correu, recebeu, prende, bola, torina, bola, escapou, já fugiu também, o Itadeu invadiu, atenção, cruzou, entrou, Baguinho, parou, chutou para a boca do gol, Vladimir, Baguinho cruzou, Baguinho, o menino grande estava na boca do gol, provocando alvoroço, provocando alvoroço na boca do gol gaúcho, ele agachou-se, enfia a cabeça na bola, e balança as redes gaúchas mais uma vez, e capesticos, o braço se lamenta, mas agora não adianta chorar, sim, o gol é a festa do futebol, a torcida corintiana, de novo, esclava, estremece o Morumbi, o tempo passa, 19 minutos, torcida brasileira, Vladimir, o menino grande, número 4, 3 para o Corinthians, 1 para o Grêmio, bola correndo, A grande fronteira levantou em profundidade, na ponta direita, quando vai descendo, fechando o cacau, entrou o Vladimir, e a perna é falta, e quase que dentro da grande área, Roberto, é a chamada tesoura voadora, um carrinho pelo alto, que acaba ficando caracterizado, como falta clara, embora ele não houvesse atingido, assim, para tanta cena, por parte do jogador gremista, o árbitro, acaba mostrando o cartão amarelo, para o lateral esquerdo, Vladimir do Corinthians, e a falta é perigosa, continua caindo no terreno ainda, o jogador Cacau do Grêmio. Prepara-se, loivo, vai cobrar, vai cobrar, a paluta, a paluta é perigosa, Celso também perto da bola, paredão, corintiano formado dentro da grande área, por apenas 3 homens, o Corinthians ganha pela contagem, de 3 golos a 1, marcação muito decidida, muito firme, do time corintiano, correu, não chutou, Sérgio Largão, entrou, Tarciso de novo, é fogo, gol! Sérgio Largão, tudo que o ataque está fazendo, Sérgio está desfazendo na tarde de hoje, na verdade o loivo cruzou, tio envia, sabe que passou pelo lado da barreira, mas o Sérgio Largão, o Tarciso entrou, chutou, Sérgio lamenta, mas agora não adianta chorar, o tempo passa, 29 torcida brasileira, de novo o Grêmio aperta, agora 3 para o Corinthians, 2 para o Grêmio Roberto, corre Darfim descarrega forte, para o meio do gramado, balanço subindo, descendo, Geraldo não domina, a bola acaba sobrando para Tadeu, abriu na pampa de orelha, para Celso, o Grêmio vai queimando seus cartuchos, vai descendo desesperadamente, Celso prendendo bola, atenção, vai cruzar, chutou, bola que bateu, empita espirrada, prensada, saiu bem na linha de fundo, o árbitro dá como tiro de meta, Roberto, reclama o lateral direito, Celso querendo o escanteio, porém o árbitro determina, a saída de bola em tiro de meta, para o Corinthians, o Darcy pede calma ao Sérgio, com chuteira rainha, o futebol é muito mais, é futebol, 5 gols na tarde de hoje, no Murumbi, torcida brasileira, chuteira da rainha, funcionando, o tempo passa, desmanchando-se, e o tempo complementar, 3 para o Corinthians, e 2 para o Grêmio, Grêmio atacando, prende bola, Osmar vai levantar, balança, subindo, descendo, salutando o Neca, para a cabeçada, cobertura de Russo, domina a bola, deixou para Darcy, correndo o loivo, vai Darcy prendendo bola, dominando, tocou pelo lado, tentou ultra vinta, entra Bolívar, correndo o loivo, a bola bateu em Darcy, disparou, saiu pela lateral, arremesa o cobrado, quem cobra rapidamente, então é Bolívar, ataque para o Neca, Neca procurou suspender, para o seu ataque, faz o quarto, então, Adilson, o árbitro, a fita, fecham-se as cortinas, e termina o espetáculo, final dramático, com o público em silêncio, acompanhando o desfecho do jogo, vitória difícil do dramático, mas grande vitória da equipe corinthiana, importante, inclusive, para a sua classificação. Música 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 Música